Bom pessoal, estamos em Altinópolis Pra quem não conhece Altinópolis Ela fica Entre É a primeira cidade Vindo no sentido Ribeirão Preto A gente ia sair ali Batatais Rodoski e Ribeirão Preto Só que eu vou por aqui Por quê? Porque a vista é bonita? Não Então eu vou economizar um pedágio Tá? E a distância é a mesma Houve um tempo que estava muito ruim aqui a estrada, tá? Mas muito ruim mesmo Sem brincar Aqui a gente vai sair lá em Serrana Parece que não, mas aqui tem a linha do trem Aqui era o ramal que ia pra Saia lá em Ribeirão Preto Saia lá em Ribeirão Preto, passa por Serrana e até Itaú de Minas São Sebastião de São Sebastião de São Sebastião do Paraíso e Itaú de Minas E aqui sai em Brodowski também, se eu quiser pegar a Flávia Ribeirão Preto Só que por Serrana é a lógica, né? Só que por Serrana é a lógica, né? E aí? E aí? Tem uma vez que essa estrada aqui estava tão ruim, tão ruim que daqui de Serrana até aqui Eu levei uma hora E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.